Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, Mireme? Porque agora é hora de café com fofoca aqui no Virou Festa. Isso mesmo, e a fofoca de hoje é sobre o novo encontro com Patrícia Poeta e Manuel Soares na TV Globo. Pois é, minha gente, a Globo está cheia de problemas. Eles estão, né? Vem quando a gente fala de novo encontro, porque a Globo cometeu um erro gravíssimo, né, gente? E o público está rejeitando demais o programa, está criticando muito a Patrícia, né? Ela está sendo detonada pela forma que ela está apresentando o programa e meio que mocosando o Manuel ali, não deixando ele ter espaço dentro desse novo encontro. E a gente tem muita coisa para fofocar. Então aquele conselhão de sempre, a parte bem simples, porque as emoções eram fortíssimas, mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi para você, Benzão. Bom, como vocês sabem, depois de 10 anos, na semana passada foi ao ar o último encontro com Fátima Bernardes. Inclusive, a gente fez um vídeo maravilhoso com os piores momentos dessa despedida dela, né? O YouTube inteiro assistiu, gente. Foi maravilhoso. Pois é, vai até deixar o link na descrição para você ver depois, se você ainda não viu, né? Bom, e a partir da última segunda-feira, o encontro deixou de ser transmitido do Rio de Janeiro e passou a ser comandado por Patrícia Poeta e Manuel Soares diretamente dos estúdios da Globo em São Paulo. Inclusive, entrando no ar mais cedo, às nove e meia da manhã. E com todas essas mudanças, ele também está sendo chamado de novo encontro. Mas que de novo não tem nada, né, minha gente? Porque vamos combinar que Patrícia e Manuel, eles sempre estiveram no encontro. Porque eles eram os substitutos oficiais de Fátima Bernardes. E se teve uma coisa que Fátima Bernardes fez nesses 10 anos, foi faltar. Então a gente sempre viu Patrícia e Manuel à frente do encontro, substituindo Fátima. Não foi novidade, né? Não é novidade, né? E aí, embora ele tenha mudado de cidade, ele deixou ali o Projacão velho lá do Rio de Janeiro, ele foi para os estúdios da Globo em São Paulo. Gente, levaram o cenário para São Paulo também. Ao invés de fazer uma coisa nova, né, que esse cenário também já está bem usado, né? Já ultrapassou, né? Então, ao invés de fazer uma coisa totalmente nova, reformular, né, construir uma coisa do zero, com mais cara dos novos apresentadores, não, eles simplesmente passaram um plástico bolinho em tudo, enfiaram na carreta do seu Roberto Marinho e trouxeram aqui para São Paulo. Tem tudo a cara da Fátima, o cheiro da Fátima, né? A pontrona que é a bunda da Fátima ficou 10 anos, está lá em São Paulo também, gente. Então até isso é a mesma coisa, né? Na verdade, a única coisa mesmo que é diferente é o horário, né? Que inverteu o horário ali com a Ana Maria e também aquela nuvem de palavras, né? Você viu que essa nova é essa, né? Agora tem a realidade aumentada e as palavras ficam flutuando em cima da cabeça da Patrícia. Mas só também, não? A única coisinha assim que mudou, né? Bom, e se essa falta de novidades fosse o único problema do novo encontro, até que estava bom, né? Mas o programa não está agradando o público e está chovendo críticas para todo lado. Principalmente pela forma que a Patrícia Poeta tem dividido o palco com o seu parceiro Manoel Soares. Ou não dividido o palco com o seu parceiro Manoel Soares, né, gente? Porque a Patrícia deu uns fora no Manoel, né? Essa foi a nossa primeira semana de novo encontro, né? Hoje foi ao ar o quinto programa, fechando a primeira semana. E ao longo de toda a semana, a gente foi vendo a Patrícia dando uns cortas no Manoel, umas ignoradas nele, né? E também ela tentando mostrar a todo custo que o programa é dela, né? É mais dela do que do Manoel. Só que o público de casa não curtiu isso, gente. Mas se você já está curtindo a fofoca, não esquece de clicar no like. Já clica no dedão que está para cima para a gente poder continuar com o buchinho de feliz e contente. Obrigado! Bom, para vocês terem ideia da dimensão do problema, ontem o colonista Vinícius Andrade checou o Twitter enquanto o encontro estava passando lá na Globo e foram publicados apenas 107 comentários com o nome da Patrícia Poeta. Destes 107 comentários, 85 eram negativos sobre a Patrícia Poeta, 12 eram positivos e 10 eram neutros. Gente, o que mais me espanta nessa frase, na verdade, é que só foram 107 comentários. O programa está passando na Globo, na super manhã da Globo. A novidade, né? Aí você abre o Twitter e tem 107 pessoas falando disso. Eu tinha mais gente na minha turma de faculdade do que gente comentando o novo encontro no Twitter. Enfim, isso é um pouco preocupante, né? Mas enfim, né? E é tão pouca gente comentando o programa que só assim um exemplo para ilustrar, a Patrícia Poeta não apareceria nem na própria nuvem de palavras do programa dela. Que não é o assunto mais comentado da internet. Não é, não sendo tão comentado a ponto de não aparecer, não vai para a nuvem. De jeito nenhum esse nome aparece lá. Bom, e esses comentários negativos, né? Sobre a Patrícia O Encontro aparecem até na conta da própria TV Globo no Twitter, né? Toda vez que eles publicam lá um videozinho com um trechinho do programa Encontro, chovem críticas para a Patrícia nos comentários, né? Exatamente. Vocês sabem, né, gente? O pessoal do Twitter não perdoa. Às vezes as pessoas esqueceram, mas o tão temido cancelamento nasceu dentro do Twitter. Pois é, né? Entendeu? E acho que a Patrícia está caindo nesse limbo agora. Ela está na mira do cancelamento. Está cheio de problema. E está todo mundo comentando. Pois é, né? Aí ontem, né? Por exemplo, citando uma situação dessas, a Globo postou no Twitter um trechinho do encontro em que a Patrícia conversava com a atriz Eliane Giardini e os internatas detonaram a postura da apresentadora. Teve gente dizendo que não dava para acreditar que a Globo deu o encontro para a Patrícia Poeta, afirmando que ela precisa urgentemente de mais orientação porque estava nítido o despreparo e a tamanha falta de sensibilidade dela, né? Já outra seguidora se revoltou com o momento que a Patrícia fica de braços cruzados para a Eliane e de costas para o Manuel Soares, né? E que nesse momento foi a produção que pediu para o Manuel se levantar para se juntar a elas no palco. Exatamente. Querendo dizer que a Patrícia poderia ter, né? Sim. Meio que vamos aqui ver o negócio dela, Manuel. E o Manuel ficou num lugar ali que nem luz tinha, gente. A luz do estúdio não estava nem em cima ali do Manuel. Ele ficou num canto escuro mesmo, né? De figurante, né? Totalmente de figurante, não estava aparecendo. Mas não foi só isso, não, gente. Teve gente também dizendo que a Patrícia já brilha, entendeu? E que ela deveria também deixar os outros brilharem no programa, né? Afirmando também que o público já entendeu que o programa é dela. Tá de boa. Não precisa ficar reafirmando isso porque tem muita gente reclamando que toda hora ela dá um jeitinho de falar que o novo encontro é o encontro da Patrícia Poeta dela mesmo. Ela que é a dona da coisa toda, né? E também desejaram até humildade, união e sabedoria de Deus com a Patricinha, gente. Olha só! O pessoal tá aí, tá profundo, né? Tá, né? É porque mexe nas manhã. Quem que tá essas meninas? É a tia. A manhã sempre tem um carinho ali. Que não pode mexer errado, né? É muita coisa. Tiraram a Fátima, trocaram com a Ana Maria. As tias tão ficando tudo doidas. Exatamente. Não mexem naquele horário que é o horário delas. Bom, e ainda sobre esse programa especificamente, né? Teve gente também reclamando que a Patrícia cortou ele ali pra dizer que ela tinha que entregar a programação pra Ana Maria Começal, mas você. Mas que a Patrícia acabou perdendo um tempão falando dela mesma e do que ela já fez na Globo. Além de ficar na frente da convidada, não se posicionando na câmera e falando alto pra ser ouvida. Ah, isso ela tem feito bastante também, né, gente? É um jeitinho dela, né? É, ela começa a falar mais alto no microfone pra gente ouvir ela daqui. Mas ela esquece que ela tá de microfone. Então, quer dizer, a gente vai ouvir ela, né? Ela faz isso principalmente quando a plateia tem alguma reação. Ou grita, ou aplaude, faz alguma coisa. Ela sempre começa a falar mais alto, meio que deixando claro que ela tem a sensação de que a gente aqui em casa não vai ouvir. Mas ela está microfonada e a plateia não tá. Se a plateia tá fazendo barulho na cara dela, não tá na nossa porque tem esse distanciamento ali do áudio, né? E isso incomoda. E também esse negócio de ela ficar falando dela mesmo o tempo todo tá incomodando demais. Porque qualquer pauta do programa lá... Você sabe que eu, uma vez, também passei por isso? A pauta é ovo. Ah, eu adoro. Eu como todo dia no meu café da manhã. Toda hora ela fala, é dela, é ela, eu já fui, eu já tive, já passei por isso também, né? E nem tudo é sobre a Patrícia, né, gente? Não, né? Por isso que temos convidados no programa. Mas enfim, não é só isso, gente. A baixaria desce mais essa ladeira. Mas antes eu quero falar com você que tá assistindo a gente pela primeira vez. Agora que a gente se encontrou nessa fofoca boa, a gente não pode mais se perder na internet. Jamais. Então já clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se, se você estiver vendo a gente pelo YouTube. Se estiver vendo pelo Facebook, é só clicar aqui em cima, ó, no botãozinho de seguir. E em qualquer um dos dois aplicativos, não esquece de acionar o sininho. Porque daí toda vez que a gente soltar uma fofoca bem quentinha, você vai receber uma deliciosa notificação no seu telefone. E daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. Agora sim, vamos lá continuar com o busticho, ó. Bom, quanto a isso tudo, o site Notícias da TV pontuou que a Patrícia tá sofrendo da fama e gerada a maldição do substituto. E que, apesar dela ter realizado o sonho de ter um programa próprio pra chamar de seu, Patrícia Poeta pegou uma missão ingrata de substituir uma apresentadora respeitada e admirada no horário como a Fátima Bernardes. É, admirada, né? A gente adora o pessoal do Notícias da TV, mas o admirado... Não, brincadeira. A gente acha a Fátima Bernardes mala? A gente acha, mas muita gente ama a Fátima Bernardes, né, gente? Foram 10 anos à frente do encontro, por mais que ela tenha faltado por 8, ela deu ali o nome... Criou-se um apreço, né? É, a gente se emocionou na despedida dela do último ano, a gente falou mal pra caramba, mas no final a gente mandou um valeu, Fátima, vocês bem lembram, né, gente? E não é só a Patrícia que passou e vai passar por isso. Vocês lembram recentemente também, a gente teve esse programa com o Luciano Huck, né, gente? Ele passou exatamente pela mesma coisa porque ele tava vivendo ali o Domingão com o Huck, mas na sombra do Faustão e até um pouquinho do Tiago Leifert que tinha apresentado o programa por alguns meses quando o Faustão saiu e antes do Luciano entrar, né? É complicado. O Marcos mesmo, por exemplo, não teve esse problema. Estranho, né, curioso? Eu não sei porquê, mas não teve. É bom, e mesmo a Patrícia sendo massacrada pelos telespectadores em críticas nas redes sociais e tomando a alfinetada toda hora nas páginas de fofoca, o novo encontro pelo menos tá conseguindo se manter na audiência, segurando a média que a Globo já alcançava nas semanas anteriores dessas mudanças todas. É, porque no fim das contas a gente não mudou nada, né, verdade? É, até mesmo esse lance da mudança de horário. Não é que pegaram um programa que passava de manhã e colocou a tarde, pegou o da tarde e colocou de manhã. Eles só inverteram, era a diferença de uma horazinha. Não ia fazer essa... Nossa, meu Deus! Que preocupação, será que vai dar certo? Eles sabiam o que eles estavam fazendo. E eles fizeram o que sabiam que não ia sofrer com isso, né? O que mudou, na verdade, dentro do encontro, foi que a Patrícia, ela tá livre lá agora. É, tá em casa. Ela tá em casa, né, gente? Pra ser ela mesma, principalmente. Porque a gente já tá cansado de ver a Patrícia poeta substituindo a Fátima no encontro, mas ela está substituindo a Fátima. Então ela tinha que seguir ali um protocolo pra não destoar muito o programa, porque o programa não era dela. Tinha uma bíblia da Fátima ali pra ela seguir, né? Exatamente, ela tinha que seguir meio que o que a Fátima fazia. Se a Fátima era chata, ela tinha que ser chata. Agora, por exemplo, ela tá sendo ela, do jeito que ela sempre quis ser num programa dela e tal. Só que a galera tá estranhando, porque eles não estão acostumados a ver essa Patrícia no encontro. E é a Patrícia no encontro sendo outra pessoa, praticamente, né? Sim. E ainda mais pelo fato, né, dela tentar aparecer ali toda hora mais que o Manuel. Né, gente? Isso tá revoltando muita gente, né? Inclusive, a Sônia Abrão, a Sônia Abrão tá com sangue no zóio. Todo dia ela vai falar da Patrícia no programa. Cinco dias sem parar, a Sônia Abrão falando mal da Patrícia, porque a Patrícia deixa o Manuel descantento. E teve um dia que ela até brigou lá com o Lobianco, o Lobianco falou que o Manuel tinha virado o Louro José da Patrícia, e ela falou, não, não pode comparar com isso, você é besta. Ela tá muito brava. E a Sônia é uma pequena amostragem de muita gente que tá pistola no Brasil inteiro por causa dessa diferença que tá tendo, né? A Patrícia e o Manuel dentro do encontro. Exatamente, né? Porém, basta olhar, por exemplo, o logotipo do novo encontro que você dá de cara com o nome da Patrícia Poeta ali, no lugar que ficava o nome da Fátima Bernardes, né? Isso meio que significa, e é uma prova, que de fato o programa literalmente só foi passado da Fátima Bernardes pra Patrícia Poeta, né? Exatamente, e ela deve ter feito um acordo com a Globo pra isso acontecer também, né, gente? Porque ela não é besta, minha gente. Faz 22 anos que a Patrícia está na Globo, embora ela tenha a cara de uma menina de 22 anos. Faz 22 anos que ela já trabalha nessa empresa, né? E ela sempre quis muito ter um programa só dela. A gente fala disso pra vocês desde o ano passado, que ela chegou a apresentar vários projetos pra direção da Globo, né? Pra ela poder conquistar um horário pra ela, um programa dela e tal, né? Às vezes tudo aí foi negociadíssimo, né? A vontade da Patrícia ter um programa só dela, essa vaga que surgiu no encontro, e o encontro é uma marca muito boa, tá consolidada há 10 anos naquele horário. É muito melhor continuar com o encontro do que tentar uma coisa nova, que talvez estivesse sendo mais criticada ainda. Exatamente. Então às vezes foi ali um acordo entre Globo e Patrícia, olha Patrícia, ao invés da gente começar uma coisa nova, pega o encontro da faixa pra você, aos pouquinhos você vai modelando e a gente vai transformando ele no seu programa. Mas pelo menos a gente continua com essa marca, que já é forte. Então ela só deve estar dentro da cabeça da Patrícia, dentro ali da alta cúpula da Globo, deve ser uma coisa que não tá surpreendendo ninguém. Esse programa é da Patrícia, tá certo, vai ser cada vez mais dela, e por enquanto tem umas manuelas juntando ali. Às vezes pode ter sido uma coisa de cláusula, né? Tipo, eu vou pro encontro, eu vou apresentar o encontro, só se meu nome tiver no título do programa. Tem muitos apresentadores que fazem isso, né? De que o nome tem que estar junto com o nome do programa, pra ninguém ou outra pessoa apresentar no lugar, né? Às vezes foi uma condição, e daí a Manoel vem junto, pode vir junto, mas o programa é meu. E errada ela não tá. Gente, que nem eu falei, são 22 anos de empresa, 22 anos na firma, carregando sempre o fardo da Fátima Bernays. Ela só substituiu a Fátima Bernays durante todo esse tempo. No Jornal Nacional, nas faltas da Fátima, e quando a Fátima saiu do programa, ela ficou com o programa da Fátima pra ela, e tá carregando esse fardo agora. Então, o mínimo que ela podia pedir é, eu quero ter destaque, porque eu tô há mais de duas décadas aqui, e eu só fiquei na sombra de todo mundo. Então, errada ela não está. Pois é, né? Bom, uma coisa que tanto nós, quanto o colunista Vinícius Andrade, concluímos, é que toda essa rejeição que a Patrícia vem sofrendo, é, no final das contas, é culpa da própria Globo, que não soube comunicar direito pro público, como seria essa mudança toda do programa Encontro, né? Pois é. Lá no início dos anúncios de tudo isso, não foi explicado tão claramente, que o Manuel Soares seria um co-apresentador do novo Encontro. Eles meio que deixaram o público entender, que a Patrícia e o Manuel, seriam os novos apresentadores do programa juntos. E isso acabou gerando essa expectativa no público, no final das contas, né? Exatamente. Mas no primeiro dia, né, na segunda-feira, a Patrícia falou ali, né, no primeiro programa, né, que ao longo de 10 anos, a Fátima contou com ótimos parceiros na apresentação do encontro, e que ela também ia poder contar com um ótimo parceiro, né? E nessa hora, ela chama lá o Manuel, meio que deixando claro, né, que ela, que ela tava no lugar da Fátima. Sim. E que o Manuel tava ali pra fazer as vezes que já foram ali de André Cuvello, do Laio Renó também, né? Quer dizer, ela é a apresentadora principal, ele é o co-apresentador, é isso mesmo doa quem doer. E aí, esses caras também, o André Cuvello, o Laio Renó, eles nunca apresentaram o programa da Fátima sozinhos, né? Só quando a Fátima realmente faltava, né? Eles meio que... O Laio, inclusive, tá processando a gola por causa disso, que ele cobriu um monte de falta da Fátima, e nunca ganhou a mais por isso, né? Então, é meio que isso aí também, que a Patrícia tá querendo mostrar. Tipo, tinha os parceiros da Fátima, esse é meu parceiro. A titular do programa sou eu, a apresentadora principal sou eu. Ele é o cara que vai tá aqui, caso eu tenha uma dor de barriga, ele assume o negócio. É meio que isso que tá acontecendo. É que o público não sacou isso no primeiro lugar, assim, né? Mas porque a dona Globo fez merda na hora de fazer o anúncio, né, gente? Inclusive, nas primeiras divulgações que a Globo fez sobre as mudanças do encontro, o Manuel Soares sempre apareceu em destaque, não como um coadjuvante, como era feito com o André Curvello, por exemplo, né? E aí, com isso, como a gente falou, muita gente acreditou que Patrícia e Manuel dividiriam o comando do novo encontro. Até porque já era uma coisa que acontecia com eles no Ed Casa, né? Eles tinham o mesmo peso na apresentação do Ed Casa, né? Sim. Só que aí, conforme a saída da Fátima foi se aproximando, eles começaram a mostrar que a Patrícia seria realmente a apresentadora principal do encontro, e o Manuel teria a função que era igual do Curvello e do Lawyer Renaud, que causou uma sensação meio que de rebaixamento do Manuel nesse meio tempo, né? É, parece que ele foi desqualificado, né? Descredibilizaram o Manuel, porque ele estava ali, principalmente nas substituições junto com a Patrícia, substituindo a Fátima, né? Apresentando o programa com a Patrícia no sábado, é de casa ali, pau a pau. Então, foi realmente um erro muito grave da Globo nessa fase de divulgação ali. E eles agora estão tentando reparar de todo jeito, né, gente? A divulgação do programa, por exemplo, ela já saiu toda ali com uma foto da Patrícia sozinha, com o microfoninho, toda bonita, toda arrumada, né? E, por exemplo, no Globoplay, essa foto já foi alterada, né? A capa do encontro lá no Globoplay agora tem a Patrícia, o Manuel, e tem até as moças do bem-estar. É, a Patrícia colorida ali na frente, o pessoal meio que... Meio que na sombra dela ali atrás, mas tá todo mundo lá, meio que parece que eles estavam falando, bom, já que estão reclamando que a gente tá colocando sua parte, assim, vamos botar todo mundo. A gente já não tem do que reclamar. Mas também parece uma atitude um pouco desesperada, porque às vezes seria mais fácil eles chegarem e jogarem a real, falar, gente, eu não sei de onde vocês criaram essa expectativa, se foi uma falha nossa, me desculpe, mas na verdade, Patrícia está substituindo o Fátima, e o Manuel está substituindo o Curvelo, o Renói, todos os outros caras que já passaram ali pelo encontro da Fátima, né? Exatamente. Mas não sei, gente, eu não sei, eu tô achando que essa história é só a pontinha do iceberg. Foi só uma semana que passou, né? Conforme as críticas estão aumentando, parece que o povo está ficando mais focado para ver aonde que Patrícia falha, em que momento o Manuel não teve luz, não estava na câmera, não apareceu, para chover mais crítica, né? Então, talvez, a Globo ainda mexa mais pauzinhos, e se isso acontecer, você já sabe, a gente vai atualizando vocês sobre esse BO lá nas redes sociais. Isso aí. Por isso que é muito importante você seguir a gente também no Instagram e no Twitter, né? Que a gente copoca lá o dia inteiro. Mas agora a gente quer saber de você, porque é a sua opinião que importa. O que você achou do novo encontro? Você gostou, não gostou, preferia com a Fátima, deu graças a Deus que a Fátima não está mais, ou nem assiste esse programa que você acha que ele não presta mais. Chega de ponto. É muito problema. Dá um problema com a Fátima, está dando problema com a Patrícia, vai dar problema a vida inteira. Tirando essa bola. Coloca aí para a gente seu comentário, então, e quando você vai fazer seu comentário, não esqueça de usar a hashtag desencontro com o Manuel, que a gente vai saber se você ficou até o final do vídeo, vai marcar o seu comentário com um lindo coração. E, ó, não esquece de quebrar um galinho para a gente, votar na gente lá no Prêmio Ibeste, porque nós estamos concorrendo como os melhores da fofoca na internet do Brasil pelo Ibeste, gente, só que tem outros nove peixes grandes lá por nós, mas a gente precisa muito da sua ajuda, você dá seu votinho lá para a gente, e para votar é muito fácil, é só você apontar seu celular aqui para o QR Code que está aqui do lado da tela, ou acessar o link que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, aí você clica e cai direto na tela de votação, aí vai aparecer os dez bonitão lá, você clica na gente, por favor, clica no Virou Festa e depois clica em confirmar a vota, pronto, está votado, é um voto por dia só, é muito fácil, é rápido, não dói, é de graça, mas você vota, amanhã você vota de novo, e assim, quem sabe a gente vai fazer isso, todo dia dá uma ajudadinha, exatamente, enquanto você dá o seu votinho do dia, aproveita para fazer uma maratona Virou Festa, com mais vídeos e fofocas por aqui também, exatamente, não vai embora agora não, passa o final de semana inteirinho com a gente na fofoca, então uma beijoca, até o próximo vídeo e tchau, tchau,